Manda, canta minha gente, Goiás está esperando São Jorge abriu esta casa pra ver a gente cantando Meu pé de rosa feucuda, meu lindo pé de pedre Eu vou-me embora a saudade, querendo bem a você Eu vou-me embora a saudade, querendo bem a você O nosso fernambucano, já tem tudo e daqui a mais Por lá existe Goiana, a quem buscou foi Goiás O Goiânia, o goiânia, o goiânia, o goiânia, o goiânia O furo, o barra do mar, o furo, o barra do mar Hoje a hora já chegou, Rock sou cantador Eu vim tocar minha letra, sou aquele que mandou É Caraguela e mandou perguntar a »Mira« Sei lá, ainda tava lá Usvi o diácu de goras, comecei a saltar Que tome 1, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6 Que tome 7, tome 8, tome 9 A balada do meu redor, 4, 5, 1 vez Você soltou, eu peguei São Jorge tá me esperando Desde o cedo eu tô lutando Tô por aqui nessa lei Eu tô subindo, tô tentando, tô comprando Tô tentado, eu tô mandando, já pode ser rolar Tô tentado, eu tô subindo, eu te desejo Eu te desejo, eu te desejo, eu te desejo Eu tô tentando, eu tô tentando, eu tô tentando